Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar essa casa, ó. Tem loucinha pra lavar, tem um silvester aqui, né, meu amor? Tudo bem? Como você está? O que foi? Tenho que varrer, passar um pano também, porque tá bem suja a casa. Né, filho? Você vai me ajudar? Vou, nada. Vou dar uma organizada na casa, né, pra começar a semana bem, porque realmente tá bagunçadinha. Também vou limpar o banheiro, que ele tá sujinho, então quero dar uma faxinada, trocar tapete também, trocar as toalhas, enfim. E olha a pilha de roupa suja, gente. O tamanho que tá, já não tá nem cabendo no cesto mais. A nossa mangueira da máquina de lavar quebrou, e aí esse final de semana eu não consegui lavar roupa. O Ivan vai ver se consegue comprar hoje a mangueira, pra daí eu conseguir lavar. Porque daqui a pouco a gente já não tem nem roupa pra usar mais. Já varri a casa toda, agora eu vou tirar o pó. E, gente, uma coisa que eu tenho amado usar pra tirar pó é essa luva aqui. O Ivan comprou ela pra poder lavar o carro. Ela é de microfibra, e você encaixa a mão aqui dentro. E ela é muito boa pra limpar. Então eu peguei, e agora eu tô usando pra limpar a casa, gente. Pra tirar pó daqui de casa mesmo. Aí dos móveis, que é mais pra tirar poeira e tal, eu uso ela sequinha. E aí depois, quando eu vou pegar em alguns móveis específicos, aí eu passo o álcool. Álcool normal, tá? Álcool de limpeza, não é o 70. E aí eu dou uma espirradinha na superfície e passo a luva. Mas a maioria dos móveis aqui é pra tirar pó mesmo. Então eu uso ela sequinha e é maravilhoso, gente. Esses negocinhos aqui, ó, são muito bons pra tirar poeira. E eu tenho amado usar esses paninhos de microfibra. Eu acho que é bem melhor pra limpeza. Agora eu vou passar um paninho no chão e deixa eu dar dica pra vocês desse cheirinho aqui, desse limpador perfumado. Gente, é muito cheiroso de lavanda. É dessa marca aqui, ó. Me falaram que é uma marca própria do Cidade Canção, que é o mercado que eu faço compra. É uma rede e tem várias cidades aqui do Paraná, se eu não me engano. Eu tô usando desde que eu fiz compra de supermercado. E eu tô amando, gente. Ele é muito cheiroso. Então eu vou passar um paninho agora na casa toda. Prontinho, casa faxinada. Já limpei tudo. Tá tudo arrumadinho. A louça eu lavei o restinho que tinha e eu coloquei aqui junto com as outras, depois eu seco mais tarde. Ai, gente, dá uma felicidade ver a casa limpinha assim. Final de semana a gente praticamente não ficou em casa, então não consegui arrumar nada. E aí fazer essa arrumação na segunda-feira me traz uma paz gigante. A Lula tá aqui embaixo, ó. Filha, vamos passar remédio no olho? Já tá na hora de passar remédio no olho. A cara dela de raiva. Tá morrendo de sono, né, marmota? Vamos passar um remédio no olho? Também aproveitei pra dar uma organizadinha aqui na minha penteadeira. E estou podre, né? Já tô toda suada, descabelada. Então vou aproveitar pra tomar um banho agora, que daqui a pouco eu tenho consulta com a minha nutricionista. E eu tenho várias outras coisas pra fazer também. Eu não quero ficar me sentindo suja, então vou aproveitar e tomar um banhozinho. Bom, agora sim, tô de banho tomado. Melhor coisa da vida, depois de faxinar a casa, é tomar um banho geladinho. Eu sentei aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Eudora. Eu virei representante da Eudora, não pra revender, mas pra poder comprar mais barato pra mim mesmo. Eu vi essa dica no TikTok, eu achei super legal. E eu resolvi fazer o teste, até gravei um vídeo mostrando as primeiras compras que eu fiz. E tá dando super certo, gente. Tá bem tranquilo. Eu nem ia comprar nada por agora, né, fazer uma segunda compra. Mas eu vi lá o aplicativo, eu fui ver um pouquinho das novidades e gostei de algumas coisas, então resolvi comprar. E aí eu compro pra mim mesmo. É uma forma super legal de conseguir economizar um dinheirinho, né, porque sai um pouquinho mais barato. E é uma marca que eu gosto bastante. Eu adoro, eu adoro. Eu tenho muitos produtos deles. Então, pra mim, valeu super a pena. Eu consigo comprar no boleto parcelado em duas vezes ainda. Então, perfeito. Então, eu vou mostrar o que eu comprei. Foram pouquinhas coisas, tá? Eles lançaram agora uma linha de maracujá da Instance. Que é essa linha aqui, ó. E aí eu consegui comprar esse hidratante de maracujá. Ele tá falando aqui que é uma hidratação profunda. Passou, secou, hidratou. E ele vem 400ml. Ele é bem grandão, tá? Bem grandão mesmo. O cheirinho dele, gente, eu achei gostoso. Mas não achei que é muito forte, assim, o maracujá, sabe? Eu gosto de maracujá mais forte, assim. Mas ele tem um cheirinho de maracujá, sim. Só que é um pouco mais fraco. Eu ainda não testei ele, porque eu tô com outro hidratante ali que eu tava usando. Mas eu vou testar em breve. E aí, dessa mesma linha, eu peguei o esfoliante corporal também, ó. Dessa linha de maracujá. Aqui fala que é com partículas esfoliantes naturais. Ele tem 150g. E eu achei que o esfoliante... Ele tem um cheirinho mais fraco ainda do que o hidratante. O hidratante tem um cheirinho um pouquinho mais forte que o esfoliante. Mas é cheiroso, tá? Só não é tão forte. E ele faz uma esfoliação bem leve. Esse aqui eu já usei. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, ó. Parece uma areinha. Só que são partículas bem espaçadas, sabe? Não é aquele esfoliante super forte que você sente, assim, que tá esfoliando bem, sabe? Ele tem uma esfoliação bem leve. É bem tranquilinho de usar. Acho que dá pra usar bastante até na semana. Dá pra usar umas três vezes tranquilo na semana. Porque realmente é uma esfoliação mais leve, sabe? Não é algo que vai agredir sua pele. E aí, essa linha tinha algumas outras coisas também. Tinha um body splash que eu queria comprar, mas tava esgotado. Então, não deu pra pegar. E aí, dessa linha, eu consegui comprar esses dois. Também comprei um protetor solar, que eu acho que eu até mostrei pra vocês no começo desse vídeo. Porque eu tô usando ele todos os dias. Já usei. E, gente, ele é perfeito. Eu tô apaixonada nesse protetor solar. Eu paguei quarenta e poucos reais. Foi bem baratinho. Ele é fator cinquenta. E ele tem... Cadê? Toque seco, ó. Toque seco e efeito mate. Gente, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é de bisnaguinha, ó. Nossa, eu adorei. Ele deixa uma pele sequinha. Fica uma textura gostosa. Não fica aquela sensação de, tipo, nossa, tô com um protetor no rosto, sabe? Eu achei ele muito bom. Tô gostando bastante. E aí, eu também comprei uma máscara facial. Essa daqui, ó. Pretinha. Que é uma máscara de carvão ativado. Vem cinquenta gramas. Ela é bem pequenininha, ó. E aqui fala que ela purifica e relaxa a pele. E é peel off. Não sei o que é isso. Mas eu já testei ela. Eu achei uma máscara legal, mas assim, não tão bacana, sabe? Tem máscaras melhores. Inclusive, até peguei uma que é a própria da Eudora que eu tenho. Só que é dessa linha da Nina Secrets, ó. Que é essa máscara enzimática. Gente, ela é perfeita. A minha tá acabando, inclusive. Ela já tá por aqui, assim. Eu preciso comprar outra. Porque essa, sim, vale muito a pena, gente. Não que essa não vale, mas é que eu acho que essa daqui faz mais efeito, sabe? Essa da Nina Secrets. Porque ela é uma máscara esfoliante enzimática. Então, eu passo ela no rosto. Eu deixo uns cinco minutinhos. Depois eu molho um pouquinho a mão e venho tirando. E ela faz uma leve esfoliação também. Nossa, eu acho essa máscara perfeita. Fica a dica pra vocês. Tem um preço super legal também. E com certeza eu vou comprar de novo. E foram essas minhas comprinhas, gente. Foi pouca coisa. Foi mais porque eram algumas novidades que eu queria comprar. O protetor celular que eu precisava também. Então, foi isso que eu comprei na Eudora. Mas, enfim, gente. Agora eu vou tirar foto dos meus exames de sangue pra minha nutricionista. Porque a gente vai fazer uma consulta online. Ah, a marmita chegou. Pera um pouquinho. Fui lá pegar minha marmita, que acabou de chegar. Eu achei que tinha almoço pronto na geladeira, mas não tinha. E aí, como eu tava meio enrolada, achei melhor pedir marmita. O que eu tava falando, gente? Nem lembro. Da minha nutricionista, né? Eu tô perdida. Mas, enfim. Eu vou fazer minha consulta daqui a pouco. E a minha nutricionista é de Curitiba. Ela não é daqui. Então, a gente vai fazer uma consulta online. E aí, ela pediu pra eu mandar os exames de sangue que eu fiz. Então, eu vou tirar as fotos pra mandar pra ela. E aí, ela já conseguir ver tudo. A gente fazer a consulta mais tarde. Tô bem animada. É uma nutricionista que foi recomendada pela minha amiga, a Roberta. E ela vai me acompanhar daqui pra frente. Inclusive, falando sobre dieta. Que é uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante desse assunto. Estão me pedindo bastante pra voltar com os diários da dieta. Não sei se eu vou voltar com o Diário da Dieta em si. Mas eu acredito que eu posso trazer um pouco mais desse conteúdo de alimentação. Enfim, aqui pro canal de novo. Então, se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer esse conteúdo pra vocês, sim. Mas é isso. Vou ali almoçar. E aí, depois, tem que trabalhar um pouquinho na loja. Preciso fazer algumas encomendas. Já deixar pronto. Então, bora almoçar. Aqui tem arroz, feijão, quibe. Eu achei que era quibe assado. Mas eu acho que é quibe frito mesmo. Aí, aqui é fricassei de frango, cenoura e repolho. Agora, já vim aqui pro escritório. Vou trabalhar um pouquinho. Já liguei a impressora também, porque eu tenho alguns pedidos da loja pra poder imprimir. Então, já vou fazer isso agora. E eu também já vou aproveitar pra escolher algumas coisinhas aqui na Shein. Porque o nosso cupom da Shein vai voltar, gente. Tô super feliz. Eles entraram em contato comigo. Então, teremos o nosso cupom de volta. O cupom com 15% de desconto. Assim que ele ficar ativo, eu já aviso vocês, tá? E aí, eu vou escolher algumas peças também pra eles me mandarem. E eu conseguir mostrar tudo pra vocês depois. E dessa vez, serão coisas pra casa, gente. Não serão roupas. São produtinhos pra casa. E eles têm muita opção legal. Olha isso aqui. Tanto de categoria, ó. E aí, eu vou escolher alguns itens pra mandar pra eles. E serão recebidos. E aí, depois, quando chegar, eu mostro tudo pra vocês. E assim que o cupom liberar, eu já divulgo lá no Instagram. Eu já divulgo aqui. Porque eu sei que vocês sentem bastante falta. Inclusive, eu sinto falta também. Porque eu também usava os cupons. Mas assim que voltar, assim que ele ficar ativo, eu já aviso vocês, tá? Acabei de fazer a minha consulta. Foi super legal. Gisele, maravilhosa. Esse é o nome da minha nutricionista. E aí, eu passei com ela. A gente conversou bastante. Gente, esse mundo digital, assim. Esse mundo de fazer consultas pelo celular. Eu acho a melhor coisa do mundo. Você fazer tranquilo, assim, na tua casa, sabe? É muito bom. E foi uma consulta super legal. A gente conversou bastante. Ela perguntou várias coisas sobre mim. Analisou os meus exames. Faltaram alguns exames de sangue que eu tenho que fazer também. Mas é isso, gente. Vamos seguindo, né? Preciso melhorar a minha alimentação em vários aspectos. A gente foi conversando. E é isso. Agora, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou escolher o resto das coisas que faltaram da Shein. Porque eu não consegui escolher quase nada ainda. E eu preciso terminar isso porque eu quero mandar ainda hoje pra eles. Pra conseguir já... Já... Tipo, eles mandarem logo, sabe? Pra conseguir acelerar o cupom de desconto também. Que é o que eu mais quero. O cupom de desconto pra vocês. Então, eu preciso acelerar nisso. É mais tarde, a Ana vai trazer algumas coisas da loja. Inclusive, quero mostrar pra vocês uma novidade que temos agora pros envios da Shopee. E minha aguinha, ó. Já foi mais uma garrafa. Eu acho que eu já tomei umas três, quatro, gente. Hoje eu tô bebendo bastante água. Tô bem feliz. Acabei de imprimir os pedidos do dia. E eu já vou separar tudo aqui do nosso estoque. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja na Shopee. Que é a Padoana Importados. Nós vendemos perfumes importados fracionados. Inclusive, já tá acabando praticamente tudo, ó. O nosso estoque da Shopee ficou praticamente só isso daqui. Mas aqui embaixo, nessa caixa, já tem os outros frascos. Já tá tudo comprado. Pra gente já trazer perfumes novos pra vocês. Tanto de novidade, quanto de reposição. Então, vai ter muita coisa legal pra vocês. Semana que vem, eu acredito que já esteja tudo no ar. Mas enfim, vou selecionar tudo. Eu pego as folhas. Gosto de selecionar tudo aqui. Já pego tudo. E levo lá pro balcão, pra conseguir embalar. Ah, e deixa eu mostrar duas novidades pra vocês. Agora, nos envios, nós mandamos essas balinhas personalizadas. Olha que fofura, gente. Ah, eu e a Ana amamos. Ficou muito gracinha. E as balas são uma delícia. E uma outra novidade é que os nossos frascos mudaram. A partir da próxima remessa, os nossos frascos serão nesse vidrinho aqui, ó. Ele é um vidrinho mais gordinho. Ele é muito chique. Eu e a Ana estamos apaixonadas. Borrifador Preto, que é uma marca nossa. Isso a gente queria muito manter. Mas trocamos a parte do vidro. Continua com 5ml, que é a quantidade que nós trabalhamos. Mas agora o vidro, ele é mais gordinho. E ele é arredondado, ó. É bem bacana. Deixa eu comparar pra vocês com o outro, ó. Olha, esse aqui que tá com a etiquetinha do Scuderia Ferrari. Era o que a gente usava, né? O que nós trabalhávamos antes. E esse daqui é o novo. Tá vendo como ele é diferente? Mas é uma gracinha. A gente amou esse modelinho. Estamos muito felizes também com essa mudança aqui da loja. Acho que vai ficar bem bonito. Já separei tudo aqui pra fazer as montagens das caixinhas. E a Ana acabou de trazer... A Ana é minha sócia, né? Ela acabou de trazer essa encomenda, que também vai ser pra vocês, gente. Deixa eu mostrar. Que são essas embalagens rosa que vão junto com a caixinha. Agora a nossa caixinha vai aqui dentro. É uma forma bem legal de vocês conseguirem identificar, né? Que é um produto da Padoana Importados. Ajuda também na hora da gente preparar o envio, né? Porque o saquinho, ele já vem com uma fita adesiva própria. Então é mais fácil também. E fica muito fofo, gente. Olha isso daqui. A gente já colocou uma caixinha pra testar. E ficou uma graça. Então a partir de agora, os envios da Padoana Importados, eles vão chegar pra vocês na caixinha e dentro do saquinho também. Ai, eu amei. Tô muito feliz. Ai, gente, eu fico feliz com tudo. Tudo que é da loja é uma felicidade muito grande pra mim e pra Ana. É uma realização, né? Uma coisa que eu amo muito. Então, mais uma coisinha fofa pra acrescentar aí. Tchau. 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 Olha, gente, chegaram as minhas prateleiras, a minha estante, na verdade, nova. Eu tenho uma igualzinha, que é a que eu uso pro estoque da loja. E aí eu resolvi comprar mais duas pra mim mesma, pra usar como sapateira. Porque a minha sapateira tá uó, ela já é muito antiga, e ela não é de prender assim, ó. Essa daqui, ela prende de cima, tá vendo? A minha sapateira, ela prende nas laterais. Então, se você dá uma batidinha, alguma coisa, ela desmonta inteira. Agora, essa estante aqui não desmonta, ela fica certinha. Ela é de plástico, tá? Mas é um plástico muito bom, bem reforçado. Eu escolhi no preto. Não é próprio pra isso, tá? De sapateira. Até porque ela tem bastante espaço, assim. Se fosse sapateira, seria legal ela ter mais prateleira, sabe? Mas, eu acho que vai funcionar. E aí eu comprei duas, pra ser uma minha e uma do Ivan. Mas eu acredito que eu vou usar a minha inteira e mais uma metade do Ivan, pelo menos. Mas, enfim, chegou hoje. Eu comprei na Shopee. Foi R$64,00 cada uma. É um precinho bem legal. E o tamanho, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. R$55,00, R$25,00 e a altura é R$1,36,00. Eu vou gravar um vídeo organizando a sapateira. Acho que eu vou tirar também alguns sapatos que eu não uso mais, enfim. E aí eu vou gravar o vídeo pra vocês, tá bom? Pra gente organizar juntas. Ó, como que ela é. É bem boa. Eu gostei bastante. E ela aguenta, acho que 7 quilos, ó. 7 quilos por prateleira. Então aguenta bastante, hein. E por mais que ela seja de 5 prateleiras, você consegue deixar menor, ó. Com 4, com 3, até com 2 também. Tipo uma mesinha de canto, sabe? Tô fazendo janta. E tá passando Big Brother. Hoje é dia de jogo da Discord. Gente, eu desisti desse Big Brother, tá? Eu nem tô assistindo com frequência a mais. Eu vejo uns dias perdidos só. Vocês estão assistindo ainda? Porque eu acho que é um dos piores Big Brothers. Tá muito chato. Mas enfim. Tem alguns dias que eu tô em casa toda e eu vejo. Deixo passando ali. Mas não tô acompanhando que nem antes, não. E isso que eu adoro Big Brother, viu? Mas nada supera a edição de 2020 e 2021, né? Mas enfim. Tava fazendo janta. E vou preparar agora meu pratinho pra comer. Jantinha pronta. Bem simples. Mas gostoso. Arroz, farofa, saladinha de repolho. E linguiça na festa. E linguiça na festa.